Olá, meu nome é Gabriel Oliveira, eu tenho 25 anos e moro em Santos. Atualmente trabalho com a agência Nomads nos últimos 9 meses e juntos criamos uma dinâmica muito boa para desenvolvimento de projetos de comunicação visual, tanto para as redes sociais, anúncios, email marketing, motion 2D e interfaces. Eu iniciei no design muito cedo, com 16 anos, introduzido por familiares que já possuíam um negócio próprio, já entendiam um pouco da área e a partir disso eu tive a oportunidade também de conhecer melhor as ferramentas, fazer um curso especializado para dominar mais o Photoshop e o CorelDRAW e na época o meu maior foco era um desenvolvimento mais criativo, o que me levou a conhecer mais a parte de desenvolvimento de games, criação de pixel art e animações. No mesmo ano eu iniciei a faculdade e precisei trancar ela no segundo semestre por conta de alguns problemas financeiros, mas isso não me impediu de seguir esse ritmo de evolução. Nesse mesmo ano eu tive a oportunidade de lecionar em uma escola de cursos profissionalizantes, onde introduzi crianças ao mundo digital, na criação do design gráfico, desenvolvimento de jogos 2D e animações. Com o objetivo de aprimorar ainda mais as minhas habilidades e aperfeiçoar em alguma área específica da tecnologia, eu busquei aprender linguagem de programação. Inicialmente Python, com a proposta pessoal de desenvolver uma plataforma na qual eu fosse capaz de administrar todos os processos no qual eu fazia como freelancer no design gráfico. O design pra mim é a identificação e a resolução do problema, e é o que eu tenho que trazer bastante na minha entrega, além do que é proposto, a identificação e propostas de como resolver problemas. Dos muitos projetos que participei nesses últimos nove meses com a Nomads, vou compartilhar um em específico, que eu gosto bastante, e deixar o restante no portfólio pra vocês conhecerem um pouco mais. Música 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 Música